Essas imagens mostram o momento em que a vítima foi resgatada pelos bombeiros. Com a queda da árvore, parte da rua ficou bloqueada. Alguns motociclistas acabaram usando a calçada para seguir viagem. O acidente inesperado no setor Serra Dourada, em Aparecida de Goiânia, deixou surpresos os moradores. A gente classifica como uma fatalidade, né? Porque não é época de ventos, forte, como o período do mês de agosto e setembro venta bastante. É uma fatalidade. Ela chegou, a Leidiane chegou, parou no pare, para esperar a vez dela para entrar na avenida. E infelizmente, do nada, a árvore caiu sobre ela. A vítima ficou presa entre o tronco e galhos. E o trabalho de resgate foi bastante delicado. Os populares entraram na árvore e conseguiram retirar a moto. Isso proporcionou um alívio para ela, devido às dores que elas estavam persistindo no momento. Foi feita a retirada das galhos e acessamos a vítima. Após acessar a vítima, nós fizemos a retirada do capacete, fizemos a imobilização, os primeiros socorros no local. Passamos ela para a prancha nossa e, posteriormente, para a unidade de resgate, que fez o transporte para a unidade de saúde. A vítima, identificada como Leidiane Márcio da Silva, estava consciente e reclamava de dores na coluna. Magali viu tudo. Ela foi a primeira a chegar no local do acidente e ajudou a acalmar a vítima. Eu entrei aqui também entre os galhos e fiquei aqui com ela. Ela estava bastante nervosa, sentindo bastante dor na coluna, porque ela veio, parou normal e a árvore caiu do nada. Segundo os moradores, esta árvore de pequeno porte foi preservada durante o loteamento aqui do setor Serra Dourada, primeira etapa, e tem mais ou menos uns 40 anos. E a gente observa que, mesmo sendo de pequeno porte, as raízes são bastante frágeis. Segundo as pessoas, do nada, a árvore caiu e, por coincidência, a vítima passava com uma moto bem no momento do acidente. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia foi acionada para fazer a retirada da árvore para liberar o trânsito. Segundo os bombeiros, a vítima estava bem, passou por uma ressonância magnética e aguardava no hospital o resultado dos exames.